Bom, eu não sou palestrante, eu sempre falo isso, eu sou falante, agora eu gosto mais de cantar do que falar. Então nós vamos iniciar cantando, para que até possamos nos harmonizar, para que possamos harmonizar o ambiente, principalmente eu. Então a gratidão por ter sido convidada mais uma vez, sabotando esta casa. Ave Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada Maria Mãe de Jesus És cheia de graça Santo é o fruto do teu ventre Jesus Santa Maria Santa Maria 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 Que concebeu o amor em Cristo nosso Senhor Mãe Madre generosa Rogai por nós Os pecadores Mãe querida Amém 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 Essa outra melodia que eu vou cantar é uma música em italiano, porém é uma música que fala da nossa ida para o plano espiritual, que os amores verdadeiros não se separam jamais, que um dia nós vamos nos encontrar todos, quando o afeto, quando o amor é sincero e é verdadeiro. Vocês vão reconhecer a música. Não Ou Ou Eu não tenho mais cadenas, mas só piangir o cuor, longe de você. Eu não tenho mais cadenas, porque eu sei que o teu amor é só para mim. E eu sei que um dia te rivedrão, te estringerão, ancora. Eu guardo o céu e sou, onde sei? O que faz? E onde andrai, sentirai. O meu suspiro, que é para você, só para você. Eu falo do amor, do meu amor. Eu não tenho mais cadenas, só piangir o cuor, longe de você. Eu não tenho mais cadenas, porque eu sei que o teu amor é só para mim. E só que um dia te estringerão, te rivedrão, ancora. Para finalizar essa parte de música, nós vamos cantar uma outra, que eu acredito que vocês conheçam. Quem conhecer, quem souber, cantem comigo. Tá bom? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nós. Quanta luz. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz. Quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. 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 Comigo, hein? Quanta luz, pois em oração A voz do Mestre fala ao nosso coração Quanta luz descendo sobre nós Quanta luz, quanta luz Quanta luz, quanta luz Bom, eu vou falar a respeito do item 16 Do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo Que reconhece-se o cristão por suas obras O item 16 é nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor São cristãos Para ser um seguidor de Cristo Precisa muito mais do que isso Não só ficar na prece Porque às vezes a gente pensa Que só orando Se nós ficarmos em oração todo o tempo Sempre pedindo ajuda do alto Ajuda de Jesus Por conta disso nós somos cristãos E na realidade não é bem assim Cristão é aquele que o seu comportamento Se coaduna com os ensinamentos de Jesus Com aquilo que ele nos ensinou Jesus várias vezes advertiu Os escribas, os fariseus Por conta das atitudes deles Então quem eram os fariseus? Os fariseus na época de Jesus Eles eram aqueles que estudavam as escrituras Eles tinham o conhecimento das escrituras sagradas Eles conheciam a respeito da encarnação E acreditavam num Deus único Agora, eles faziam parte de um partido religioso Que era esse partido que ensinava os cristãos a respeito das leis de Moisés E os escribas, mais ou menos a mesma coisa Os escribas, eles eram escreventes Na época eles eram escriturários Faziam o trabalho de escriturários Eles eram secretários Inclusive no reino do rei Judá Eles eram secretários Eles também acreditavam num Deus único E eles eram Eles eram Faziam Eram os doutores da lei da época Assim como Paulo de Tarso Foi um doutor da lei Os escribas também eram Doutores da lei E eles faziam parte Do corpo dos anciãos no templo Então eles tinham muito poder Então tantos os fariseus Como os escribas Eles ensinavam o certo Mas eles faziam o errado Então eles não praticavam aquilo que eles falavam E Jesus várias vezes os advertiram Tanto é que tem aquele sermão dos ais Não sei se vocês conhecem o sermão dos oito ais Ou o sermão dos ais Que Jesus várias vezes falou Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas Ai de vós, escribas e fariseus Que espoliais as viúvas Então são oito esses ais Aliás Os sermãos de Jesus são quatro Mas nós não conhecemos os dos ais Eu pelo menos Eu não conhecia como um sermão Porque o primeiro sermão Sermão do monte, sermão do cenáculo Sermão do monte, sermão do cenáculo Sermão profético E o sermão dos ais Vale a pena estudar esse sermão dos ais Porque nós vemos nos dias de hoje Essa prática ainda Sabe? Os fariseus e os escribas modernos A gente vê infelizmente dentro das religiões Não só na doutrina espírita Mas em outras religiões também Na igreja católica Os nossos irmãos católicos Os nossos irmãos protestantes Sempre tem alguns que se destacam Porque falam muito bem Porque pregam muito bem Porque sabem tudo Supostamente Porém A sua fala O seu comportamento Não é aquilo que eles pregam Eles não Não tem nada a ver O comportamento deles Com aquilo que Jesus ensinou Com aquilo que Jesus pregou Então Essas situações Da gente Às vezes até desviar de caminho Às vezes é fácil É muito fácil Basta uma pessoa ficar notada Ser notada Porque ela fala muito bem Porque ela faz palestra muito bem Ou porque ela tem um conhecimento vasto A respeito de religião Ou da doutrina espírita Que nós mesmo passamos às vezes A achar que aquela pessoa É um exemplo para nós É um exemplo a ser seguido É uma pessoa que consegue Inclusive até muitos adeptos Muitos seguidores Só que nós precisamos Prestar atenção Se realmente Aquilo que eles estão falando Aquilo que eles estão pregando É aquilo que eles fazem Porque é muito fácil A gente cair É muito fácil A gente escorregar E tem lá uma passagem Acho que em um dos livros Do Chico Se eu não me engano Que fala Para que Tomemos cuidado Para que nos últimos Cem metros da nossa vida Nós não Desviemos do caminho Porque às vezes A gente faz tudo direito Em um certo tempo Depois começa a se tornar Muito conhecido E escorrega Então são os fariseus Chamados os fariseus E os escribas modernos E não é difícil não Para a gente Sabe Eu achei muito interessante Eu fui a Minas Minas Gerais Conheci algumas casas E elas não tinham palco Como a maioria das casas tem Elas eram assim Só que os palestrantes Eles ficavam sentados Para ficar no mesmo nível Do público Para eles não ficarem assim À frente Como sabe Uma pessoa que sabia mais Que o outro não Todos ali Eles se consideram Que estão estudando junto E é verdade Todos nós estamos Aprendendo junto Estamos estudando juntos Aquele que sabe Um pouquinho mais Ensina para aquele outro Que sabe um pouquinho menos Mas Aprender Nós precisamos sim Aprender Porque senão A doutrina espírita É uma doutrina maravilhosa E nós precisamos Nos aprofundar Na doutrina espírita Buscar o conhecimento Justamente para nos ajudar Nessa transformação Nós precisamos conhecer Jesus O que Jesus queria dizer Por isso que é muito importante Esses quatro sermões Estudar com afim Com esses quatro sermões Porque ali Jesus colocou As normas de conduta Tudo aquilo que nós precisamos fazer Para que possamos realmente Sermos chamados de cristão E assim sim Senhor Jesus me ajuda Estou em dificuldade Me ajuda E aguardar as respostas Que com certeza vem Não é ficar só Na oração E também não praticar Não é verdade? Agora Jesus Foi uma criatura Excepcional Que até hoje Não passou pela terra Nenhum espírito Como ele Vieram outros Antes dele Preparando o caminho Para ele Mas como ele Ainda não teve Ninguém E se nós voltarmos Atrás no tempo Se nós prestarmos Atenção No que Jesus fez Durante três anos E isso está Perdurando Até hoje Quando a gente Pensa que as coisas Estão ficando Muito ruins Porque a gente Liga a televisão Liga o rádio Lê jornal Só coisas ruins Tem tanta coisa Ruim Que choca a gente Que às vezes desanima Mas se nós Prestarmos atenção Quantas casas Como esta Nesse momento Estão cheias Nos templos Qualquer templo religioso Na igreja católica Na igreja evangélica São pessoas Que estão buscando Um caminho São pessoas Que estão buscando Aprender algo mais Ter força Para poder Caminhar Buscando No conhecimento De Jesus Uma modificação Porque foi isso Que ele veio propor Para nós Ele veio propor Mudança Ele veio propor Transformação E Jesus Quando escolheu As pessoas Para ajudá-lo Ele escolheu Pessoas simples Humildes Pescadores Rudes Grosseiros até E semi-analfabetos Né Eles sabiam Escreviam muito pouco Mas Eram pessoas Corajosas Eram pessoas que Jesus sabia Que podia contar com eles Em qualquer circunstância Em qualquer situação Embora Algumas vezes Algum ficou um pouco Em dúvida Né Porque Como esperavam Um rei Que viessem ali Né Salvá-los De tudo aquilo Que eles estavam sofrendo No império romano E Jesus veio simples Manso Humilde Então alguns ficaram Até Sabe assim Em dúvida Mas os prodígios Que Jesus fez Né As curas Que Jesus fez Deu uma força Para essas pessoas Uma A fé deles aumentaram De uma tal forma Que quantos cristãos Na época Não morreram Nas arenas Né Nos circos Né Serviram De De tocha Humana Porque Na época A diversão Do povo Era ver o outro Morrer na arena Na época O povo Era ver o outro Morrer na arena O outro Morrer na arena Morrer na arena Legenda Adriana Zanotto 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 No nosso Evangelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto